Meu nome é Catarina Moravska-Viana, eu sou professora do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social aqui da UFSCar. Desde que eu ingressei na universidade, em 2013, eu venho desenvolvendo duas frentes de trabalho. Uma delas é conduzida coletivamente pelo grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o Laboratório de Experimentações Etnográficas, o LE, que agrega pesquisadores de graduação e de pós-graduação em torno de discussões metodológicas sobre o fazer etnográfico, quer dizer, a produção de etnografias que é o produto final das análises antropológicas, das pesquisas antropológicas. Então, a ideia do laboratório é fomentar pesquisas que sejam absolutamente rigorosas em termos metodológicos, mas também criativas. Então, a ideia é que as pesquisas não tenham um recorte necessariamente por grupos populacionais ou áreas temáticas, mas que se estendam por diversas áreas, sub-áreas da antropologia. Então, temos pesquisadores de antropologia médica, antropologia do desenvolvimento, antropologia da economia, antropologia dos experts e assim por diante. Todo o esforço do laboratório é pensar qual é a forma que a análise toma a partir do material de campo e do encontro desse material de campo com preocupações presentes na literatura. Como pensar práticas de conhecimento de biólogos que, ao mesmo tempo, produzem papers científicos e laudos técnicos que embasam grandes obras hidrelétricas? Como pensar, por exemplo, a descrição de como a tuberculose multiresistente vai se fazendo a partir de vários saberes presentes num hospital de internação compulsória? Então, o laboratório fomenta pesquisas comparativas entre práticas de conhecimento das mais diversas de modo a contrastá-las. Então, por exemplo, práticas de conhecimento indígenas e práticas de conhecimento institucionais, como é o caso de indígenas na universidade, ou, por exemplo, práticas de conhecimento entre quilombolas, que se aliam a técnicos que mapeiam o seu território como parte desse processo de titulação das suas terras. A outra frente de trabalho que eu venho desenvolvendo, também dentro do Laboratório de Experimentações Etnográficas, é na chamada Antropologia da Economia. Então, eu iniciei uma pesquisa, também quando eu entrei na UFSCar, sobre conglomerados corporativos em torno de hidrelétricas. Então, a ideia era mostrar como esses grandes empreendimentos dependem da produção de milhares e milhares de documentos, de uma trilha de papéis, que são produzidos por diferentes órgãos e que fazem com que esse empreendimento siga adiante, a despeito das demandas políticas das populações impactadas por essas obras. Então, após a análise de todos esses documentos e todo o procedimento, tanto político quanto técnico, para que esses empreendimentos se concretizem e sigam adiante, a discussão e a reflexão foi no sentido de pensar a relação do técnico com o político. Como o técnico vai legitimando aquilo e deslegitimando demandas que são consideradas políticas. Então, uma certa proeminência do técnico para decisões que são tomadas no alto escalão da burocracia estatal. Essa pesquisa das hidrelétricas acabou me levando para uma segunda pesquisa, que ainda é incipiente, ainda estou no início, que busca pensar a relação entre agronegócio e mercado de futuros. Então, a ideia é fazer campo na BMF Bovespa e tentar explorar como foi se pensando e foi se forjando um mercado de futuros, à medida que ia diminuindo o investimento do Estado em termos de crédito rural. Então, há uma relação entre a quantidade de crédito rural e aquilo que foi sendo visto por esses agentes do mercado financeiro como uma oportunidade para a criação de um novo mercado, ou pelo menos para a expansão desse mercado de futuros. Legenda Adriana Zanotto